Em abril, o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação do país, subiu em relação ao mês de março e ficou em 0,55%. Com uma alta de quase 3%, os remédios lideraram a lista dos principais impactos do IPCA no mês. Logo depois, vem o item empregado doméstico. As despesas com habitação também subiram. A inflação acumulada pelo IPCA no ano é de 2,5%. Para mais informações, é só acessar a página do IBGE.